Olá, Benders! Aqui é o Patrick e tenho mais uma cena live action de Avatar para indicar para vocês. Enquanto o live action oficial de Avatar na Netflix não fica pronto, parece que vamos ter muito conteúdo produzido por fãs para nos alimentar durante a espera. Na semana passada, nós postamos um vídeo aqui no canal, que vai estar aqui nos cards, sobre um curta live action produzido pela produtora independente Reanime, que mostrava a cena do Agni Kai entre o Zuko e a Azula. E como se nós já não tivéssemos ficado super animados com essa cena, a mesma produtora acabou de postar mais um curta live action de Avatar. Dessa vez, mostrando a cena em que o Sokka bebe suco de cacto. Esse curta já tinha sido postado pelo canal Do You Productions em 2019, e agora foi repostado pelo Reanime, para dar aquela ajudinha nas views. O ator escolhido para fazer o Sokka foi o Jonathan Tanigaki. E gente, ele ficou igualzinho ao Sokka. A voz, a aparência, a atuação, ficou tudo perfeito. Se o Mike e o Brian não contratarem ele para o live action oficial, vão estar perdendo uma super oportunidade. Não sabemos se o Reanime ou o Do You Productions já gravaram mais alguma cena de Avatar, mas queremos muito que eles façam e lancem mais algumas, porque o resultado tem sido bem legal. Quem sabe uma cena com a Toffee ou as Guerreiras Kiyoshi? Ou mesmo uma cena de A Lenda de Korra, com a atriz que apareceu no final do curta do Agni Kai? Será que eles têm alguma cena com o Aang na manga? Comenta aqui que cena vocês mais gostariam que eles fizessem. É muito legal poder revisitar essas cenas dos nossos desenhos favoritos. Por isso, eu queria inclusive contar, para quem não sabe ainda, que nós estamos fazendo uma série de reviews dos episódios de A Lenda de Aang. A análise do terceiro episódio saiu hoje e o link vai estar aqui nos cards ou também na descrição. Então é isso, deixem o like aqui no vídeo. Se você for novo aqui, se inscreva no canal também para acompanhar a gente. Nosso clube de canal está ativo, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber dos benefícios e até o próximo vídeo. Tchau!